A força da água em Blumenau, vocês podem ver aqui em baixo, o que que ela fez nesse trecho do Noura de Arrim, a marcha entre o Rio de Janeiro, onde o suporte da ponte, naturalmente, jogou a água contra a parede, o que ajudou a ir para o Rio de Janeiro, e nós temos muito às passas, e como é que vocês se queiram? É assim eu vou ai escarpar e não pudessem estar aí no mar. E aí Essa é a coisa que eu já fiz E aqui eu vou lá E aí 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 E aí